Uma exposição itinerante presta homenagem às crianças vítimas do holocausto. A mostra pode ser vista na sede do Ministério Público Estadual. Um milhão e meio de crianças e adolescentes assassinados em áreas de extermínio do nazismo. Histórias de vida roubadas e contadas nessa mostra com fotos, documentos, vídeos e relatos de vítimas. Um dos depoimentos da exposição é o dessa adolescente de 15 anos que desabafou no seu diário. Estou escrevendo após uma noite sem dormir. Não sabemos o que nos trará essa manhã. Talvez seja a última vez que possa escrever. Eles ameaçaram liquidar o gueto inteiro. Marcha Rônicas, da Lituânia, não sobreviveu ao holocausto. O material pertence ao Museu do Holocausto de Curitiba, o único do gênero no país. A instituição recebe documentos de sobreviventes que fugiram para o Brasil. Essa exposição trata justamente sobre aquelas crianças que perderam suas infâncias. Sejam aquelas vítimas ou sejam aquelas ligadas aos perpetradores. O que aconteceu com as crianças vítimas desses líderes nazistas, obcecados com a ideia de moldar o alemão, o ariano perfeito, também é considerado uma violência. Precisamos pensar qual é o futuro, qual é o mundo que nós queremos construir para as nossas crianças. A exposição percorre as capitais do país. Em Porto Alegre, está na sede do Ministério Público Estadual. Fatos recentes, que são públicos e notórios, provaram que ainda existem resquícios de racismo, de antissemitismo, a intolerância. E nós buscamos mostrar com essa exposição, principalmente o Ministério Público, que representa a sociedade, que nós devemos lutar por um mundo melhor, um mundo que busque mais tolerância, mais apoio à diversidade, que respeite todas as pessoas. A mostra tem entrada gratuita e pode ser vista até o dia 30 deste mês, no terceiro andar do prédio do Ministério Público Estadual, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, no bairro Praia de Belas. E o programa Mobiliza, desta noite, aborda um tema que ganhou espaço e repercussão na imprensa e nas redes sociais, o racismo. Isso depois do caso de injúria racial envolvendo torcedores do Grêmio e o goleiro Aranha, do Santos, em uma partida pela Copa do Brasil. Participam do debate o advogado, sociólogo e ativista do Movimento Social Negro, Luiz Alberto da Silva, a coordenadora técnica da Maria Mulher, uma ONG de mulheres negras, Maria Conceição Fontoura, e a presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Rio Grande do Sul, Elis Regina Gomes. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite aqui pela TVE. E o programa é reprisado no sábado, às 2h da tarde. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri